Olá, infelizmente eu não posso estar aí fisicamente por causa das muitas atividades simultâneas que acontecem na nossa rede, mas gravei esse vídeo e espero que possamos nos encontrar pessoalmente em breve. Se você é calouro do IFS, seja muito bem-vindo. Como seus colegas veteranos já sabem, essa é uma instituição muito especial que vai mudar a sua vida para sempre. Aproveite cada segundo no IFS, participe dos projetos, das jornadas, olimpíadas de conhecimento, dos jogos, dos movimentos estudantis. Minha dica é que você cultive a amizade, a ética e haja com respeito aos seus colegas e aos servidores que estão aqui dando o seu melhor. Se você está retornando de férias, seja bem-vindo de volta. Desejo a você um ano muito produtivo. Se 2016 foi bom, que 2017 possa ser ainda melhor. O ano de 2017 não vai ser moleza para a gente. Ao longo do ano passado, debatemos o futuro da nossa instituição diante das mudanças na política e economia em todas as 23 unidades do IFS. Aquele cenário não se modificou. Nossa rede de institutos federais atravessa um momento delicado. Muitas das ameaças que previmos em nossos encontros se concretizaram. Outras poderão se tornar realidade. Eu destaco duas dificuldades que certamente enfrentaremos em 2017. A primeira diz respeito à falta de recursos. Como todos sabem, em função das dificuldades econômicas, os investimentos do governo federal, que já haviam diminuído, devem permanecer nesse curso. Isso tem trazido enormes dificuldades para todos os setores da educação, especialmente para a gente, que depende diretamente do orçamento federal. Estamos atentos, acompanhando de perto, trabalhando junto com os deputados e senadores pelos recursos necessários. Mas precisamos que todos comprem esta briga conosco. A segunda ameaça diz respeito às modificações da legislação educacional no Brasil. Estamos diante de uma medida provisória, além de leis e decretos que interferem na educação profissional e tecnológica. A medida provisória 746, que altera a LDB, está sendo votada no Senado por esses dias. Ela pode ser um problema para nós, porque trata conceitualmente a educação técnica e profissional como área de conhecimento específico, o que vai de encontro ao conceito de ensino técnico integrado, que tem se mostrado o melhor modelo educacional para a formação dos estudantes, tanto para o trabalho quanto para a vida. No ano passado, eu perguntei em todos os campos, diante de uma ameaça mais grave, quem poderá nos defender? A resposta foi unânime. A sociedade. Ela é a nossa principal aliada na luta para que os nossos portões permaneçam abertos e continuemos ofertando ensino público gratuito com qualidade. Por isso é estratégico ampliarmos nossas parcerias com todos os setores da sociedade. Cada um de nós tem que ser um agente de parcerias, sempre propondo projetos e ideias que aumentem a nossa inserção onde estamos e ampliem para onde ainda não estamos. Mas não é porque será um ano difícil que não vamos ter sucesso. É nesses momentos difíceis que nossa instituição, historicamente, sempre mostrou o máximo de seu valor. Estamos na melhor fase da nossa vida. Hoje, somos 23 unidades e 33 polos de educação à distância no território do Espírito Santo. Temos mais de 22 mil alunos regulamente matriculados e chegamos a ofertar cerca de 34 mil oportunidades por ano, incluídos nos nossos cursos de curta duração. Hoje, nenhum morador do Espírito Santo precisa se deslocar a mais de 60 quilômetros para estudar no IFES. Estamos iniciando o último ano dessa gestão que eu tenho orgulho de participar. Fomos eleitos em 2009, logo após virarmos o Instituto Federal e reeleitos em 2013, por meio do voto direto de toda a comunidade. Recebemos, portanto, de vocês a tarefa de tirar do papel o projeto do Instituto Federal do Espírito Santo. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a cada servidor, a cada aluno que participou dessa ação. Foram muitas mãos trabalhando juntas. Em cada uma de nossas unidades teve um time que vestiu a camisa, acordou mais cedo e foi dormir mais tarde. Implantou e fez crescer essa rede. Foi esse time que fez o IFES crescer de 12 unidades, quando começamos, para as 23 de hoje. Em 2009, tínhamos cerca de 20 cursos técnicos, hoje temos 77. Tínhamos 14 cursos superiores, hoje temos 52. Saímos em 2009 de dois programas de mestrado para os 10 que possuímos hoje. Fortalecemos os grupos de pesquisa e hoje contamos com cerca de 140 grupos ativos em nossa instituição. Estruturamos a extensão, que agora conta com o sistema próprio, regulamentos e programas de bolsa. Investimos na capacitação de servidores, firmando parcerias com instituições públicas e privadas. Efetivamos a gestão democrática, criando e fortalecendo os fóruns, conselhos e comissões, valorizando a relação com as entidades de representação dos segmentos, institucionalizando as políticas. Conquistamos e estamos implantando o Polo de Inovação em Metalurgia e Materiais, um dos cinco do país em parceria com a Embrapi. Criamos e fortalecemos o Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, o CEFOR. Implantamos o primeiro curso técnico em treinamento de cães-guia do Brasil e um Centro de Referência em Treinamento de Cães-Guia. Firmamos parceria para a governança da Fábrica de Ideias, que passará a ser referência nacional em programas de ciência e inovação. Tudo isso sob a orientação de um planejamento estratégico que envolveu toda a comunidade em muitas reuniões e discussões. Esperamos ter mais novidades boas para contar ainda em 2017. Tudo isso, como falei, construído a muitas mãos, com o suor de muita gente. Eu espero que você tenha um bom ano e que se sinta em casa, integrando-se da melhor forma possível a esta comunidade tão importante por o Espírito Santo e o país. Bom ano letivo e nos vemos em breve.